Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro e hoje estarei ensinando como tratar erros dentro do Power Query utilizando a linguagem M. Então eu bolei aqui um exemplo muito prático que a gente vê a todo momento. O pessoal que usa planilha com valores e classifica como contábil, só que quando a informação é zero, o que geralmente eles fazem? Ao invés de colocar zero, vão lá e colocam o sinal de menos, que visualmente acaba inclusive confundindo. Então eu vou aqui simular esses erros comuns, isso é muito comum, muito comum. Se você está iniciante no mundo de Power BI, fique sabendo que se você for importar alguma planilha, possivelmente essa planilha vai ter algum erro para tratar. Isso é bem comum, tá? Vou salvar aqui então e agora nós iremos importar essa planilha para dentro do Power BI. Então aqui no caso eu já até deixei ela importada, só vou atualizar a visualização. Então ele carregou aqui e você nota que aqui tem uns erros, né? Aqui de cara a gente já identifica o erro. Se a gente for tentar converter isso para decimal, o que ocorre? Ele dá erro, porque ele fala que não consegue converter em número. Tá? Então agora imagine milhões de linhas. Você teria que tratar isso manualmente. Ou então simplesmente ignorar. Porém se a gente converter aqui, então aqui eu tenho 28 linhas. Sendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão com erros. Então se a gente importar esses valores, ele não vai carregar essas linhas que estão com erro. Ele vai ignorar. E talvez para o seu projeto seja crucial que todas as linhas sejam carregadas. Aqui no caso, ele desconsiderou esses 6 erros. Então eu vou ensinar como tratar isso. No seguinte caso, eu quero fazer uma multiplicação para saber o valor total. Então eu tenho um pedido aqui. Meu pedido é texto. Eu tenho o meu valor. Beleza. E aqui eu tenho a minha quantidade. Eu quero saber o valor total desse pedido. Então nós, de maneira prática, o que nós iríamos fazer? Criar uma coluna. Uma nova coluna. Daria o nome de valor total. Onde seria basicamente o valor. Vezes a quantidade. Com isso, nós teríamos o valor total do pedido. Porém aqui nós temos o erro. Olha só. Nesse caso, entendo que quando a pessoa colocou esse menos, ela estava querendo dizer que ali é zero. Quantidade zero. Vamos supor. Então, há uma forma de a gente tratar isso. Usando a função try com otherwise. Que é basicamente o se é erro do Excel. Quando a gente quer tratar algum erro no Excel. Então esse daqui. Vezes esse. Ele dá um erro. A gente pode colocar aqui um se é erro. Ok. Se é erro. Então, seja branco. Vamos supor. Ou então, zero. Vou colocar zero aqui. Então, beleza. Ele faz esse tratamento. Quando ele identifica que essa fórmula deu um erro, ele vai lá e subscreve esse erro com o texto ou a informação que a gente desejar. Se eu quisesse colocar um texto aqui. Deu erro. Eu conseguiria normalmente. Ok. Então, o que nós iremos fazer é utilizar a função do Excel. Que basicamente faz o tratamento semelhante ao se é erro do Excel. Então, aqui a gente vai editar essas informações. Bem simples, tá galera. Primeiro, eu vou usar o try. Ok. E o meu teste lógico aqui. Se valor... Valor vezes quantidade. E aqui eu coloco o otherwise. E... Digo pra ele... Se der erro, o que eu quero que ele traga de informação. Qual informação ele vai subscrever esse erro. Então, aqui eu vou colocar zero. Ok. Então, perceba que ele alerta aqui. Nenhum erro de síntax detectado. E dá ok. Agora, olha só que interessante. Ele pegou. Fez a multiplicação. E nos que ele identificou o erro, ele substituiu por zero. Tá? Agora eu consigo fazer o tipo alterado. Alterar o tipo pra decimal. E quando eu carregar essa informação, ele não vai me apresentar nenhum erro. Tá? Porque ele entende que a informação está correta e de fato está. Eu fiz um tratamento de erro. Muita gente se desespera quando encontra uma situação dessa no Power BI. A primeira coisa que a pessoa pensa em fazer é vir na planilha e corrigir manualmente. Claro que a gente tinha seis erros, né? Agora imagine um milhão de linhas aqui que é basicamente o que o Excel vai suportar. Você... Talvez tenha outros erros além desse. Se é só esse aqui, beleza. Se dá um substituir valores, você até consegue tratar. Agora imagine uma planilha que a pessoa sem querer bateu o dedo aqui. Em vez de colocar zero, colocou B. Entendeu? Então, pra evitar esse desgaste, você consegue fazer esse tratamento de erro usando essa simples função. Pouco conhecida, tá? É o Otherwise. Então, revisando, eu coloco o Try. Que equivale ao meu se é erro. O cálculo lógico e o Otherwise, se o erro for positivo, se for True, se realmente deu erro. O que que ele fará? Então, aqui eu coloquei, pedi pra ele substituir por zero. Poderia colocar pra substituir por um texto, um número. Mas nesse caso, como nós estamos trabalhando com totais, tem que ser um número. Então, eu coloquei aqui e ele acaba ignorando o erro, tratando. Ele não ignora, perdão. Ele trata esse erro. Ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, deixa o joinha. Se inscreva no meu canal. E na descrição estão as redes sociais pra você ficar antenado aos próximos vídeos. No mais é isso. Estou indo. Falou! Falou! Falou!